É isso aí rapaziada que acompanha o meu trabalho é Emerson Braza novamente na área aí estamos aqui na aula de cavalo aqui com Eric né fazendo a escala de lá maior ali. Fazendo a escala de Fá Maior. É Fá Maior, Lá Maior né? Fazer de Lá Maior. Vamos fazer de Lá Maior? É, faz de Lá Maior. Aqui eu pedindo aqui esse banjo bonitão aqui da Evonete né? Como ela me pediu a música tendência tá passando para ela em Dó Maior né? Aqui é a sequência de Dó Maior. Não, pra que lamentar? Já vai subir ó. Se o que aconteceu Fá menor que sexta era de esperar. Pode ser um Dó ou Mi menor. Subiu novamente ó. Se o Dó com Sete se ele der a mão, se ele der a mão. Só o Sete mais sequência de Dó. Foi por me enganar, foi por me enganar. Você percebeu é com Sete. Que o amor não pode haver sem compreensão. Mesma coisa. Pra desunião, tem de aparecer. E aí está o que aconteceu. você destruiu. Você conhece o quadrado que era seu. Mas você, você entrou lá. Tem um Dó com Sete, não é? Dó com Sete, não é? Não é? Vamos ver aqui ó. Você entrou na minha vida, usou e abusou. Relativo né? Se mediu, fez o que quis. Mico Sete, lá menor. Agora se desespera dizendo que é. Subiu, infeliz. Fá maior, não foi surpresa pra mim. Você começou pelo fim. Vou fazer a passagem aqui ó. Não reconhece o prato de quem é ruim. E assim, quem sabe essa mãe tá passando você. Que é a passagem aqui ó. Você vai dar aqui ó. Começa com Ré, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré. Dó, Si, Lá. Escala de Lá menor, beleza? Aí vem a subidinha. Eu falei, não foi surpresa pra mim. Você começou pelo fim. Não me comove o prato de quem é ruim. E assim, quem sabe essa mágoa passando por você. Mais um mês aí. Pra cantar e tocar e passar. Pra vingar-se de mim, de ser carente de amor. Então você tem que mudar. Se precisa pode me procurar. Eu falei pra você, calma, sempre, sem coisa louca. Caso me procurar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Se ele der a mão, me enganar, me enganar. Você percebe que o amor não pode abrir. www.emersonbrasamusic.com.br Valeu rapaziada Show